Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV. Siga o meu Instagram, arroba Contabilidade TV aí. Vamos ao que interessa aí, que é resolver a questão número 43, que é o segundo exame de insuficiência de 2016 para bacharel. O assunto aí fala sobre NBCTG28, vamos lá. De acordo com NBCTG28, propriedade para investimento, não é exemplo de propriedade para investimento. A letra A fala, propriedade arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro. D. Terreno mantido para futuro uso correntemente indeterminado. C. Terreno mantido para valorização de capital a longo prazo. E D. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Peço que pause o vídeo, tentei responder a questão 43 aí, baseado no seu conhecimento da NBCTG28. Daqui a pouco estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? Tá fácil? Tá difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Aqui a gente tem NBCTG28, que fala sobre propriedades para investimento. Tem aqui exemplos. O que segue são exemplos de propriedades para investimento. Como por exemplo, terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo, terrenos mantidos para futuro uso correntemente indeterminado, edifício que seja propriedade da entidade, edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais rendamentos operacionais, propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Então aqui você tem exemplos aí do que são propriedades para investimento. Você tem exemplos do que você não vai marcar, porque a gente está procurando o que não é exemplo de propriedade para investimento. A gente então procuraria essa parte aqui da norma, que segue exemplos de itens que não são propriedades para investimento, estando por isso fora do alcance desta norma. E tem ali vários exemplos, sendo um deles propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro, que nada mais é, aqui o item E da norma, o exemplo de que não é propriedade para investimento, é o item A da questão. Então o que não é exemplo de propriedade para investimento? É a propriedade rendada a outra entidade sob arrendamento financeiro, como está marcada aqui que não é exemplo de propriedade para investimento. Portanto, o gabarito da questão é a letra A. Você marca aqui, uma vez que a gente estava procurando que não é exemplo de propriedade para investimento. Já o item B é um exemplo de propriedade para investimento. Você pode reparar aqui, terreno mantido para futuro uso correntemente determinado. Era justamente o item B aqui da NBC 328. Terreno mantido para futuro uso correntemente determinado. Então você não marcaria, porque é um exemplo de propriedade para investimento. A letra C, ele também é um exemplo, terreno mantido para valorização de capital a longo prazo. Seria aqui o item A da norma, terreno mantido para valorização de capital a longo prazo. Fizeram copiar e colar aqui. Como é um exemplo de propriedade para investimento, você não vai marcar. E a letra D aqui da nossa questão, propriedade que seja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Que era o nosso item E da norma. Propriedade que seja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. De todos os itens aqui em azul, eram exemplos de propriedade para investimento. O único exemplo é o de vermelho, que era a letra A da nossa questão, portanto, gabarito. Beleza? Tranquilo? Peço que vocês dêem uma leitura aqui nessa parte, vou deixar para vocês. Vou dar um zoom agora para vocês aí. Olha o zoom aí. Lê, anota e beleza. É isso aí. Se cair uma questão desse tipo, você vai conseguir matar a pau. E se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidade tv. Arrobaoteemail.com. Vou ter o maior prazer em responder. Se quiser comprar a possível de contabilidade, solicite também neste e-mail e inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo e vamos juntos aí nas próximas resoluções. Deus abençoe sua vida, pois se Deus não somos ninguém.